Difícil eu passar essa previsão, eu preciso ter muita responsabilidade, mas vamos lá. O que que eu via, tá? Vai ocorrer algo no Brasil? Eu chego a estar toda arrepiada, gente. Eu vi no Brasil, mas pode ser que seja em outro país, mas me representa muito o Brasil, tá gente? Só se eu estiver muito enganada. Mas por enquanto, 90% das minhas previsões são acertadas, né? Um acontecimento, uma catástrofe, aonde... Difícil. Difícil.